Três anos de Canadá. Três anos e um mês, porque a gente tá atrasado pra fazer esse vídeo, mas... Mas no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que a gente tá achando, valeu a pena, expectativa versus realidade de estar no Canadá há mais de três anos. Isso, vai ser bem longo, talvez até a gente divida em dois vídeos, dependendo de quanto tempo a gente ficar conversando, porque... A gente gosta de conversar. É, então bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Pra deixar bem organizado e tentar passar o máximo de informação possível pra vocês, porque a gente sabe quão difícil é quando tu tá fora do país, tu não sabe o que esperar e tudo aquilo lá, né? É a razão de a gente ter criado o canal. Exato. A gente... A primeira parte vai ser expectativas versus realidade e dentro disso a Nicole acabou separando aqui em adaptação, financeiro, trabalho e inglês. E daí a gente vai conversar um pouquinho sobre se valeu a pena realmente, né? O que é o... né? O que as pessoas mais querem saber... Já vamos... Já vamos pular. Não. Não dá spoilers. Mas é o que eu acho que as pessoas mais gostam de ver nesses vídeos, né? Se realmente valeu a pena. Um pouquinho sobre nossos desafios, tipo, o maior desafio, decepções. E daí, planos pro futuro. Tipo, pra onde nós vamos a partir de agora? Onde que o Canadá nos levará? Então, bora pro primeiro tópico, onde a gente vai estar falando sobre adaptação. E expectativas versus realidade em questão de adaptação. Eu acho que a primeira coisa que sempre vem na cabeça é saudade, né? Ah, sim. Como é que tu concilia ter teus amigos e a tua família, deixar eles no Brasil e vir morar no Canadá? Como que funciona isso? E eu acho que pra nós é muito straightforward, assim. É muito, tipo, é um fato da vida. É algo que a gente tem que lidar. É um custo de se mudar, né? Infelizmente. É tipo, ossos do ofício, sabe? É até meio frio falar isso, mas... Não, é porque, tipo, é lógica, né? É o que tu abre mão, né? É, tu vai ter que... Não tem muito como fazer, não sei o que tu tá todo mundo. Porque é uma alternativa, né? Tem os sponsorships lá e os jeitos de trazer. É, é. Pra família, mas é muito dinheiro também. Não, é todo mundo que quer também. É, tem que querer viver. Mas isso é uma coisa muito louca. E eu me lembro que também, nos primeiros momentos, às vezes, pode parecer que você já vai ter um choque. Que tu pode sentir muita saudade. Só que tu tá tão cansado. É. Tem tanta coisa pra fazer quando tu se muda pra um novo país. Nem se dá conta. Que tu nem pensa. Quando tu vê, ah, já deu uma semana. Daí já começa o college aí. Tem que pegar emprego. É. Foi. Quando tu já tem um ano. Tem que mobiliar a casa. Tem que fazer, montar os negócios da Ikea. Então, nossa. É muita loucura. É. Eu acho que uma coisa que nos ajuda bastante é porque a gente mantém regularidade com as nossas famílias e nossos amigos, né? Com o grupo de WhatsApp e ligação, praticamente. Às vezes, parece que eu falo mais com as minhas irmãs agora do que quando eu tava indo no Brasil. Porque quando tu tá no Brasil, tu tá no dia a dia, na rotina, né? Tu não tem... Tu acaba não conversando tanto. E agora, tipo, elas me ligam o tempo inteiro. A gente conversa o tempo inteiro. A gente conversa com as nossas famílias toda semana. E, às vezes, mais de uma vez por semana. Mandando mensagem no WhatsApp. É quase diariamente. Mesma coisa com amigos. Então, acaba que tu te adapta, né? Exatamente isso. É. Vai ter que, pelo menos, ter a tecnologia e tudo mais. Porque facilita muito. Antigamente ia ser terrível. Imagina mandar uma carta. Sim. Meu Deus. A segunda coisa que, em adaptação, que as pessoas mais perguntam é clima, né? Como que tu se adapta ao frio do Canadá? Não só. Eu não diria que nem... Não é nem só o frio em específico. Mas o que vem junto com o fato do inverno ser mais longo, ser diferente aqui no Canadá. Uma das coisas que eu até anotei aqui é os dias mais frios, mais curtos. Que começa, tipo, o sol nasce ao quê? 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. E se põe às 4. Então, o teu dia fica muito mais curto. Acaba que muita gente acaba desenvolvendo seasonal depression. Que é quando tu tem depressão por causa de não poder ver o sol. De não ter, né? De tu sair de noite e voltar pra casa de noite. Então... É, não. É bem diferente. Mas também, por outro lado, no verão, tu tem, tipo... Dias enormes. Dias enormes, né? Que vai se pôr o sol 9, 9 e pouco. Então, também tem isso. Até por isso que aqui no Canadá tem a cultura barra tradição. Chame do que quiser, de, tipo... É verão, aproveita. Aproveita. É, tipo, um mês intenso. Faça todas as atividades que tu conseguir. Esquece. Vai, fica pra rua. Esquece as coisas dentro, assim. E sai pra rua. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender mais. Porque, normalmente, no verão... A gente tá se mudando. A gente tá se mudando. Daí é uma complicação de, tipo... Ah, tem que montar as coisas, não é? Que comprou, não sei o que. Mas, agora... Esse ano, agora em 2022, a gente vai... A gente vai conseguir aproveitar bem o verão, porque já vai estar estabilizado. Nada de mudanças. É, e aí uma coisa que a gente... Não entrando no frio ainda, mas dentro disso, uma coisa que é importante... A King Tower eu acho que nem é tão importante assim, porque tem muito sol até no inverno. Mas é vitamina, né? Vitamina C, vitamina D. O governo do Canadá realmente indica que tu tome isso. E que tu tem as precauções pra tu se manter, né? Vitaminado? Nutrido? É que tu... Apesar de, tipo, igual tu falou, a Calgary é uma das cidades que mais tem sol. Sim, mas daí tu só tá com a cara de fora, só com o olho, assim. Tipo... De vitamina, tu tá pegando. Tu tá com 10 camadas de roupa no frio. Então, tipo, tem sol, mas tu não importa. Porque tu não vai precisar. E com o Covid, tu ainda tem massa. É, e ainda tem massa. Literalmente só o olho e a testa. Nem a testa, às vezes. E agora é o frio, né? Que é o mais importante disso. Tá, mas vamos voltar pro negócio de expectativa e realidade. Qual era a expectativa? Porque a gente tá só comentando. Tá. Então, tipo, em relação ao clima, qual era a expectativa? Principalmente a nossa experiência em Toronto, eu diria um pouco mais. Porque foi quando teve a baque, né? De sair do Brasil pro Canadá. É. Aqui, de Toronto pra cá, eu ver que teve pouca diferença. Mas, é, mais ou menos. Não, é. Mas a expectativa e realidade é do frio. O que que tu botaria? Eu acho que uma das coisas que eu tinha... Eu não sei se tu tinha isso em específico, porque tu já tinha vindo pro Canadá. Mas eu nunca tinha vindo pro Canadá. Não, eu nunca tinha vindo no frio. Eu sei, mas só o fato de tu ter vindo, é outro país, é, tipo, eu nunca tinha visto neve. Tu já tinha visto neve antes de vir pra cá. Eu nunca tinha visto neve. E, tipo, brincado na neve, eu sei lá. Então, tipo, eu tava com... Eu tava... Pra mim, ia ser muito mágico. Tipo, eu tava muito preparada pra ser mágico e eu adoro frio. Tanto que é um dos motivos que a gente saiu do Brasil, que a gente adora frio. Então, eu tava muito preparada pra ser mágico, pra ser muito legal. E eu acabei, não vou dizer me decepcionando, mas eu acabei, tipo, choque de realidade. Tipo, claro, é muito legal, a neve é muito boa, o frio é muito legal. Só que se tu fica mais de 10 minutos, tu tá, tipo, puta merda. Tá frio. Então, essa é congelar. Então, eu acho que teve aquele choque de, tipo, é muito legal, é muito mágico, mas não dá pra ficar... Se estender muito tempo na rua, sabe? Você tem que saber trabalhar, você tem que ter a experiência de trabalhar no frio. E isso é uma coisa que tu adquire com o tempo, né? Isso. No sentido que, tipo, por exemplo, a pior parte é quando tu tá turistando com frio. Essa é a pior parte. Porque quando tu tá no teu dia a dia, tu... Ah, dentro de casa, tu tá quente, daí tu sai, tu vai no C-Train ou no TTC lá em Toronto, daí lá ou no carro, tá quente dentro. Daí tu sai, pega um pouco de frio, mas daí tu chega no trabalho, daí tá quente dentro. Muito quente. Então, tu não pega tanta exposição assim ao frio. Não sei que tu trabalha no externo, daí é complicado. Aí é outra coisa. Mas quando tu tá turistando, o problema é que tu tá dizendo, ah, eu tenho que ir na C-Tower, tenho que ir na Calgary Tower, e tu fica muito na rua. E daí se tá, tipo, menos 20, é terrível. Então tu tem que saber como se locomover. Então, tipo, ah, vai, bota... Ah, eu quero ir, por exemplo, na C-Tower. Ou ali ao redor que tinha uma parte muito legal ali, toda a praça, os trens e tudo mais. Dá uma visitada ali, entra na C-Tower, daí tu vai tá quente. Daí tu sai, caminha mais uns 5, 10 minutos, vai no aquário. Vai não sei o que, vai num café. Porque tu tem que pegar pro teu corpo dar uma descongelada, um defrost, né? É. Então, isso é uma coisa que tu vai pegando com o tempo. Porque se tu só fica caminhando, assim, fica ruim, fica uma experiência ruim. Aham, e também saber se vestir. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. É, tipo, óbvio, né, essas dicas. Até a gente vai gravar um vídeo sobre, tipo, dicas pra sobreviver no invierno canadense, assim, com várias coisas, que vai sair no canal eventualmente. Mas eu acho que o mais importante, realmente, é tu saber se vestir. Se prepara pra, tipo assim, é melhor que tu passe calor do que tu fique depois congelado. Então, até ontem, acho que foi ontem, a gente tava conversando sobre como o Yuri tem que caminhar pra ir, tipo, uns 5 minutinhos, você tem que caminhar pra ir pro trabalho. 15 minutos pra pegar carona com um amigo e ir pro trabalho. É, 15 minutos, eu pensei que fosse 5 minutos, caralho. E daí, a gente tava falando, bah, daqui a pouco começa a colocar a tua segunda pele, né, tua térmica, por baixo e tira quando tiver no escritório. É, quando eu gosto de botar, eu só vou com uma calça jeans, esses, tipo, menos 30, só com uma calça jeans. Daí, tu sai na rua, sai na rua, tu sente o frio entrando, né, nas pernas. Mas aí, eu não gosto de botar, porque como eu sei que é só 10 minutos que eu vou ficar, eu prefiro passar o frio e daí não ficar o dia todo com aquele negócio por baixo da calça. E a gente, sabe? Só que, uma da alternativa, bah, quando tá menos 30, eu começo, vou começar a botar, porque daí fica, tchau, primeiro de manhã, tu já sai na rua e tá frio. Fica até sem vontade de sair de casa, né. Falando em relação à comida, que eu acho que é uma das coisas que eu não tava muito preocupada, mas que pode ser uma preocupação, eu acho que várias pessoas têm preocupação com isso, na verdade, e tu tava muito preocupada com relação à erva, né, pro chimarrão. Ah, sim, sim. E eu, tipo, pão de queijo é uma coisa que eu gosto muito, então, também, né, mas eu acho que não mudou muita coisa pra nós. Muita gente fica preocupada que vai acabar comendo muita coisa porcaria, né, muito, tipo, fast food, só que não é assim, tipo, se tu cozinha em casa, se cozinhava em casa no Brasil, é só tu continuar cozinhando em casa no Canadá. O gosto de algumas coisas pode ser diferente, por exemplo, mas eu acho que, sei lá, sei lá, eu acho que pra mim não é uma coisa que faz tanta diferença mais agora, sabe? Não acertou tanto, né? É claro, eu acho que a pior parte não é nem, tipo, a comida, essas coisas, mas é os lugares que tu gostava de comer no Brasil, entendeu? Claro, não vai ter aquele restaurante que tu gostava de uma coisa daquele restaurante, não vai ter, porque é outro país. Então, eu acho que isso que é a pior parte, não necessariamente, tipo, os ingredientes do supermercado, porque aqui tu vai ter praticamente tudo, assim, uma coisinha ou outra, e quando não tem, até tem uma coisa que é parecida com, então não é como se fosse, nossa, terrível, não tá indo pra um lugar, por exemplo, que tem, tipo, que não consegue ter acesso a frutas, várias frutas aqui no Canadá, quem come? Até que uma das coisas que a gente acha legal de comentar, eu acho legal de comentar, é que a comida orgânica aqui, pra quem se interessa, é muito mais barata, muito mais acessível do que quando tá no Brasil, né? Quando o Brasil é o quê? O triplo? Quatro vezes mais caro que um vegetal regular, e aqui não, aqui é um pouquinho mais caro, então até isso é uma coisa, né, que pode ser de interesse, mas eu acho que em relação ao que foi que eu tive versus realidade, na realidade, tu tem muita opção, tu tem, nossa, quantidade de restaurante, e tipo, de diversidade de comida, tu tem literalmente mercados inteiros só pra comida asiática, mercados inteiros só pra comida indiana, tipo, até no co-op, tu tem uma sessão de international foods, então tem muita variedade, e isso é um pouquinho, tipo, overwhelming até, né? Quando tu vai escolher restaurante, nem, tipo, o que a gente vai comer hoje. É, e isso é um outro ponto, que é no Brasil, normalmente, pelo menos na nossa região, quando tu tem uma comida, tipo, ah, daqui a pouco, japonesa ou chinesa, alguma coisa, normalmente é algum familiar de umas gerações anteriores que era, que veio do Japão, alguma coisa assim, sabe? É um pouco mais desligado, ou algum brasileiro que é fã da comida e faz. Aqui, o mais louco é como é um país tão multicultural, é que, tipo, literalmente uma pessoa que quase não fala inglês direito, que, tipo, recém se mudou e gostava muito, ou viu que aquilo é um jeito de se sustentar, e, tipo, então tu pega o mais puro possível daquela comida daquele país. E, normalmente, tem várias opções, então, tanto de sushi, como chinesa, coreana, que a gente tava vendo, tailandesa, e, normalmente, é a pessoa que se mudou daquele país. Então, é muito louco esse tipo, né, de pessoa. Isso é uma coisa que eu tava conversando com o meu chefe também, e, tipo, pros canadenses é difícil saber que, às vezes, tipo, em outros países, não tem a pessoa daquele país fazendo aquela comida. Sendo que é normal no Brasil, não. Tipo, então, isso é a nossa região. Ah, com certeza. E, tipo, até o gosto fica diferente, porque, que nem, uma coisa que a gente comia bastante no Brasil é yakisoba. E eu faço aqui em casa pra nós, só que é completamente diferente de um yakisoba que tu vai comprar num restaurante japonês. Então, né, tem essas diferenças, mas eu acho que acaba que a adaptação foi muito fácil em relação à comida. Muito fácil. Próximo tópico, preconceito. Isso a gente já recebeu várias perguntas sobre preconceito, até racismo, e como funciona a dinâmica de imigrante ou de brasileiro, em específico, no Canadá. E a gente pode dizer que, graças a Deus, né, a gente nunca sofreu preconceito. Eu até comentei num vídeo passado, um ano, qual que foi, que o mais próximo que eu sofri de preconceito foi uma vez, numa entrevista de emprego, aquele cara que fez um X na minha experiência brasileira de trabalho, falou que não valia. Mas, tipo, isso é o mais... Nem sei se vale como preconceito, sei lá o que está passando na cabeça do cara. Mas, e tu, tu já te experienciou alguma coisa? Não, não me lembro também. É porque, como é uma mistura tão grande o Canadá, né, que fica até... Principalmente, isso a gente está falando mais de preconceito falando de imigrante que é aquela que a gente vive, né. Isso. Mas, isso, tipo, praticamente todo mundo é imigrante, todo mundo é... Ou, se não é, é tipo, ah, minha mãe se mudou pra cá e era imigrante. Então, se está muito próximo, ou minha avó, ou alguma quantidade de geração. É, ou ter um namorado imigrante. É muito difícil, tipo, cara desse puro, de puro sangue, parece coisa de cachorro, né. Mas, então, fica uma mistura tão grande que, tipo, é até meio que burrice ter preconceito porque, ou tu também... Sempre é burrice ter preconceito. É, eu também não vou ficar do bom nesse negócio. É, exato. E eu acho que, em relação à expectativa de verdade, honestamente, eu achei que ia ter um pouquinho mais de preconceito com o imigrante. Tipo, eu sabia que era um país multicultural, mas eu achei que, tipo, eles iam te esnobar, sabe, os canadenses iam, tipo, não ligar muito pra ti. E mesmo, agora falando um pouco mais em relação a Toronto, que foi o choque cultural, que foi onde a gente primeiro se mudou, no college, até, tipo, colegas canadenses que eu tinha, eles se interessam pela tua vida. Tipo, eles acham demais que tu se mudou de outro país, que tu é um imigrante. Eles ficam, tipo, abismados. Eles querem saber como é que foi, o que foi, tão interessados na tua cultura. Normalmente, é esse tipo de recepção que tu acaba tendo, sabe. Então, em relação a expectativa e realidade, no meu caso, foi muito mais positivo do que eu tava esperando. Falando agora um pouco do college, até indo um pouco mais rápido, que os vídeos não ficam tão grandes. Com certeza vai ter uma parte de dois. Isso, isso. Esse vai ser o último ponto desse vídeo já, e daí a gente corta o resto pro próximo. Mas o college, ele era uma expectativa de, aquele negócio de, ah, tô estudando fora, no exterior, de ser, daqui a pouco, eu não esperava ser uma, mesmo nível de uma universidade, de uma coisa, nossa, super grande, assim. Mas eu pensava que ia ser uma qualidade bem boa. Só que, pelo menos na nossa experiência, lá na Centeno, em Toronto, foi uma coisa bem, tipo, super razoável, raso, digamos assim. É, eu, digamos, raso. Era vários assuntos diferentes, a gente fez business, né. Era vários assuntos diferentes, mas raso, sabe. Tipo aquela pesquisa que tu bota no Google, assim, sabe. E daí tu ficava fazendo um monte de trabalhinho, sem muito coisa, sem tanta aplicação, prática mesmo. Sem uma ordem que nem fazia tanto sentido. Eu me lembro que o meu era International Business, eu fui ter introdução no International Business no último semestre. Sendo que era introdução. E a Nicole teve antes de mim, teve, eu acho, mais... E eu tava em Marketing. Tava em Marketing. Então, tipo, nem a ordem fazia sentido direito, assim, na minha cabeça. Parte de Matemática, muito fácil, muito fácil. E, sei lá, pra mim, eu achei super fraco. É mais, igual tu botou nas tuas anotações ali, é algo que tu precisa pra fazer a imigração. E não muito mais do que isso, pelo menos na nossa experiência. Pra nós foi um ticket pra imigrar pro Canadá. Infelizmente, foi isso que acabou sendo. E, né, o que que tu vai fazer? A expectativa, o Yuri talvez não tivesse tanta expectativa, mas eu tinha um pouco, sabe? De, tipo, ah, vou estudar no exterior. E, principalmente, porque todo mundo, quando tu vai pesquisar sobre college, uma das coisas que eles mais falam, né? Que é o que vende o college, até pra canadenses, é que é hands-on. É, tipo, experiência com real-life professionals, sabe? Tu tá trabalhando com as pessoas que atuam na indústria. E a gente teve o quê? Acho que foi uma professora, que era fenomenal, que ela trabalhava na Disney, lembra? Que ela foi, olha, espetacular. Foi uma professora de marketing, que realmente era uma pessoa da indústria, que tinha anos na indústria, que ela tava, tipo, atendendo ligação do trabalho enquanto ela nos dava aula, tipo, ela era fenomenal. Mas foi uma professora. É, são poucos esses. Até tem gente que é da indústria, mas às vezes também não sabe pra ser professor. É! E daí é, tipo, às vezes é até pior, porque daí... Exato. Daí não tem... Nossa, eu fiz uma de business law. Eu lembro que tu falava. Que era terrível. Nossa senhora. Ela não conseguia ficar acordada. Não dava. Não, não era eu. Era todo mundo. Não, sério. Era aquilo ali que eu nunca vi. Terrível. E até porque ela tinha também um problema de comunicação, de sotaque muito pesado. Então também dificultava, porque a maioria também era imigrante. Então se tu tem... Você tá ouvindo um outro que também já dificulta o sotaque, fica pior ainda. É. Eu prefiro que alguém que fale inglês, talvez fluente, facilite. Porque pra gente que veio do Brasil, até às vezes tu ouve um brasileiro, fica mais fácil ainda. Tu ouve inglês, porque tu já consegue pegar o sotaque. Ou até latino. Latino, exatamente o que eu ia falar. Alguém que fala espanhol ou falando inglês, fica mais fácil ainda. Mas daí depois disso, é melhor que a pessoa seja um nativo mesmo. Ou fluente, né? Não, é fluente, que eu digo, sem sotaque, que daí fica mais fácil. Mas essa dali, ela tinha muito forte o sotaque e as construções. Não era interativa e business law ainda. Junto, tu tem que ser muito bom pra deixar aquilo interessante. E não era o caso definitivamente. E eu acho que isso foi uma da... Em relação à expectativa e versus realidade, isso foi, pra nós, foi o que nos deixou mais broxados, assim. Que a gente tava esperando, eu pelo menos, tava esperando uma experiência diferente, assim. E acabou sendo meh, sabe? Mas é isso aí, foi lá. Acho que foi bom, a gente conseguiu passar bastante coisa. Ah, com certeza. Foi, foi... Ah, o college ou o vídeo? Não, o college. College não. O vídeo. Então, é, a gente, como previsto por nós dois, a gente não conseguiu calar a boca. Então esse vídeo ficou longo. A gente vai dividir aqui. Essa é a primeira parte, essa é a parte 1. E daí no próximo a gente vai falar sobre as outras coisas. Mas vai sair daqui a pouquinho, já vocês vão estar cheio de conteúdo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.